Bom dia! Olá, gente! São quase meio-dia, são 15 pra meio-dia de sábado. Eu acabei essa semana, fechei essa semana de vídeo todos os dias pra vocês, aulas ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, agora que já acabou, eu quero que você comente aqui embaixo qual foi a sua preferida e explica pra mim o porquê. Pode ser? Qual foi a aula que você sentiu que falou mais com você? Eu sei que às vezes a gente fala assim, ah, já todas, todas de alguma forma me tocaram. Eu sei, mas sempre tem aquela que a gente fica assim, ah, quero assistir de novo. Nossa, aquilo ali era verdade. Conta pra mim nos comentários, pode ser? Bom, fiquei na cama até tarde, gente. Essa semana eu passei por uma gripe muito forte. Quem assistiu as últimas aulas ao vivo viu que estava com muita tosse, inclusive na última. Pra quem assistiu gravado, não viu o que aconteceu ao vivo. Deu uma crise de tosse que eu passei tão mal que vocês não têm ideia. E aí, um frio, 6 graus aqui em Porto Alegre, muito frio. Então, essa semana foi bem difícil, mas tudo bem, já acabou, esqueci o que eu ia falar. Ah, enfim, aí ontem, sexta, eu desliguei o celular, desliguei o celular e falei, eu vou levantar só a hora que o corpo quiser. Fazia tempo que eu não fazia isso. Aí, quando eu acordei, que eu já estava assim, desperta, que eu olhei o relógio, eram 8 horas da manhã. Falei, não, dá pra ficar mais um pouquinho. Aí, quando eu levantei, eram umas 10 horas. Aí, eu fui, tomei banho com calma, me arrumei e vou sair pra comprar... Eu vou ver se eu encontro panela, eu não tenho panela, tô usando uma panela velha que eu tinha lá daquele outro apartamento que eu fiquei temporariamente, sabe? Então, eu vou ver se eu encontro um jogo de panela ok. Eu não preciso de muitas panelas, sou só eu e, no fim, a gente compra esses kits com 10 mil panelas e a gente usa duas, né? Então, eu não preciso de um kit muito grande, mas eu preciso de um kit de qualidade, porque eu não quero, gente, que daqui a pouco a panela gaste, sabe? Fure, o Teflon. Então, assim, eu quero comprar de uma marca boa. A marca que eu pensei era a Tramontina, mas uma amiga minha me falou de uma outra marca que se chama Brinox. Enfim, eu vou ver preços no mercado, porque é a única coisa que está me faltando comprar. O resto já chegou, que eu não tinha pratos, talheres, copos, eu não tinha nada disso. Então, já chegou. Chegou o meu aparador, mas ainda não está montado, vou ter que contratar alguém pra montar, vou ter que ver quem vai vir montar. Só que eu vou mostrar uma cena pra vocês e eu peço, por favor, não se assustem, pode ser. Vocês estão preparadas? Olha esta bagunça, gente. Primeiro que assim, as minhas coisas estão todas em caixas, né? Elas estão todas em caixas, em malas. Normal, mudança é assim mesmo. O guarda-roupa ainda não chegou. Ele está indo em preparo, nem está em viagem. Então, o guarda-roupa ainda não chegou e quando o guarda-roupa chegar, grande parte dessa bagunça vai embora, porque a maioria das coisas são todas de armário, de guarda-roupa. Aí depois a outra parte da bagunça vai organizar quando o aparador for montado, porque são as coisas que eu ainda não tenho onde pôr, que são as louças, pratos, talheres, copos, recado, que por enquanto estão na pia, enfim. E aí eu vou organizar pouco a pouco. Hoje eu vou começar pelo quarto, vou dar uma geral, já vou colocar todas as coisas no canto de lá, vocês vão ver depois, porque o guarda-roupa vai ficar exatamente onde eu mostrei que estão as malas. Então, eu quero colocar as coisas ali pra não atrapalhar quando vier, quando chegar, né? E a montagem já tá tudo certinho. Então, eu vou começar organizando o quarto, vou colocar lixo pra fora, caixa pra fora, né? Que tem um monte de caixa aqui. Depois que tiver tudo certinho, eu vou pro banheiro. O banheiro, ele não tem nada, só tem o vaso e a pia, mas o dono me entregou bem sujo, sabe? Rejunte escuro. Então, eu vou dar uma... vou usar um truque que eu vi na internet, que é jogar vinagre branco. Vou ver se dá certo. E aí, se eu tiver pique, eu vou pra sala. Se não, só amanhã. Como eu tô com essa gripe muito forte, o pessoal da igreja tá recomendando que quem tá com sintomas de covid ou gripe, que não vá. Porque a minha igreja tem muita gente idosa, tá complicado. Então, amanhã eu não vou pra igreja. Então, eu tenho mais um tempinho pra organizar as coisas. Vou no mercado. Minha prioridade é comprar as panelas. Não tem nada mais que eu precise. Já fiz compra de mercado, já tá tudo certo. Então, quanto a isso, tá tudo bem. Mas essa imagem de bagunça me incomoda, me irrita, sabe? Que eu fico olhando e parece que... Eu sinto que eu só vou realmente relaxar quando tiver tudo organizado. E colocar roupa pra lavar também. Que nesse inverno, não é nem no inverno, é outono e já tá esse frio. As roupas demoram muito pra secar. Eu tô pensando comprar secadora. Sabe aquela secadora de parede que tem um plástico embaixo? Mas o meu receio, gente, é a conta. Vocês já tiveram ou tem essa secadora? Não é a máquina lava e seca. Vocês sabem o que eu tô falando? Se eu lembrar na hora de editar, eu coloco a imagem aqui pra vocês. Essa aqui é só uma coisinha que você põe na parede e ela tem um plástico. A conta fica muito cara, demora muito pra secar, vale a pena ter? Se vocês já tiveram ou tem, me escrevam aqui a experiência de vocês. Porque ela é mais barata do que uma máquina de secar. E eu não tenho nem espaço. Essa seria perfeito que eu coloco em cima. E aí tá certinho, tem um espacinho pra ela ali. Meu único receio é realmente a conta vir muito cara e demorar muito pra secar. Muito. Eu não lavo roupa toda semana, porque eu não sujo tanta roupa assim. Mas mesmo assim, né? Então me contem aí a experiência de vocês. Estou criando coragem pra levantar. Ainda nem tomei café, tá? Ainda não tomei café. A primeira coisa que eu fiz foi tomar banho, que eu sabia que o banho ia me despertar. Pra eu fazer o resto das ações do dia. Então vou terminar aqui. Já arrumei meu cabelo. Trocar essa roupa de cama. É isso, gente. Sábado é dia de tirar o atraso. Vamos lá. Tchau. 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 Não quero mostrar muito, mas olha. Já chegou o tapete que eu comprei pra sala. O sofá eu tive que cancelar, senão eu já estaria aqui, porque era ruim. Quem assistiu o vlog viu. E comprei essa luminária maravilhosa. Que vai ficar linda ali certinho. A tomada vai ficar aqui. Ela tá aqui atrás do aparador. Esse é o aparador que precisa ser montado. Que vai ficar aqui. Vai ser o cantinho do café. E aqui vai ser o espaço sala de jantar. E aqui sala de estar. E olha a baguncinha aqui. É, faz parte. Tchau. 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 em si que tava horrível, um frio terrível, um tempo feio, o céu feio, e tá, tô ouvindo aqui crianças brincando, correndo, pulando, tem um solzinho, tá frio, mas tá agradável, então não se feche, quando você se fecha dentro do seu problema, dentro da sua bolha, dentro do seu mundo, você perde a percepção do que realmente tá acontecendo, e você acredita que o que tá acontecendo na sua cabeça é o que tá acontecendo aqui fora, e não é, então se fica aí uma, se eu posso te ajudar com uma reflexão a respeito da minha casa, que seja essa, se abra, se abra, se abra pro mundo, não se tranque, não se feche, não guarde tudo pra você, agora vou lá pro mercado. Fui no mercado, imaginei que era um mercado maior, não era um dos maiores, é um zafari, é um zafari que tem aqui, só que eu moro perto de dois, mas o maior, é um pouquinho mais longe, quando eu me imaginei voltando com as coisas, eu preferi ir no mais perto, mas é menor. Nesse que eu fui, não tinha jogo de panela, só tinha panela solta, mas ia sair mais caro, mas pelo menos tinha o varal de chão, que é uma urgência, porque nesse frio, se as roupas são mal estendidas, não secam, né, ou secam e ficam fedidas, então pelo menos eu encontrei aqui. Eu ia lavar mais uma máquina de roupa escura, mas como lençol, deixa eu mostrar. O lençol é grande, tá ocupando bastante espaço, eu não vou espremer pra ele não ficar molhado, né, pra ele poder secar direito, então eu vou deixar aqui assim, e amanhã eu lavo as roupas escuras. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, não vou... Minha intenção no canal não é ficar fazendo vídeo de comprinha, tá? Não tenho a menor intenção de fazer vlog dona de casa, tá? Mas, como eu sei que vocês gostam de acompanhar essas primeiras etapas, eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz hoje. Já fiz várias, mas só por curiosidade, né? Um guarda-chuva, que eu nem testei lá. Uou, pronto. Uma colher de pau. Um abridor de lata. Uma tábua de cortar. Papel sulfite. Avocado, que... Nossa, faz muito tempo que eu não encontro, então eu aproveitei e comprei. Leite condensado e barra de chocolate pra fazer brigadeiro hoje. Pão de queijo, um quilo. Sabe o que é isso? A alegria da minha vida. É minha fruta favorita. Caqui e melancia são as minhas frutas favoritas. E meu almoço de hoje é uma pizza congelada. Eu vou mostrar, gente. Certo. Tchau, tchau. 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 Fiquei aqui, gente, assistindo vídeo no YouTube, sem muito critério, minha garganta começou a, tipo, comecei a tossir, aí coloquei isso aqui pra dar uma aquecida na garganta, não tô bonita, eu sei. Mas é isso, são quase 5 horas, eu vou a jantar, comer os outros pedaços da pizza que sobrou, acho que mais tarde eu vou fazer um brigadeirinho com aquele leite condensado e o chocolate que eu comprei. E, gente, depois que eu descobri, que eu descobri, depois que eu descobri, eu nunca mais fiz chocolate com, brigadeiro com achocolatado, que seja chocolate em pó. Primeiro, porque eu não tomo chocolate, não tomo Nescau, não tomo Todd, não tomo achocolatado, então pra mim não adianta ter isso, porque aí vai ficar só pra fazer brigadeiro. Eu faço brigadeiro uma vez na vida e outra vez na morte, sabe, então ia ficar ali. Mesmo chocolate em pó, eu não sou de fazer bolo, eu até comprei umas massas que eu tô com vontade de fazer bolo, mas eu comprei essas massas prontas, então não preciso ter achocolatado. E aí o brigadeiro feito com a barra de chocolate é muito mais gostosa, é muito mais gostosa. Então, eu vou fazer assim, porque eu uso exatamente aquilo que eu preciso, não fica ali ingrediente parado, eu detesto ingrediente parado que fica ali, que eu não uso, eu só compro o que eu vou usar bastante. Então, eu vou aproveitar aqui, vou lá fazer minha pizza esquentar de novo, que já deve ter esfriado, porque também nesse frio, gente, tudo esfria. Não importa, você pode pegar uma bebida quentíssima, quando você vai ver, não tá quente, porque tá frio. É a vida, né? Mas eu tô tendo um bom sábado, gente, eu precisava parar, eu precisava dar uma, assim, uma espreguiçada, porque trabalhar doente é terrível, gente. Eu trabalhei home office a semana inteira, meu trabalho não é home office, meu trabalho é híbrido, são dois dias em casa, três dias na empresa, mas por conta da gripe. E eu tava muito mal, eu não consegui nem sair da cama. Então, o meu chefe deixou eu trabalhar de casa também pra não infectar os outros, porque também tá uma crise de gripe, várias pessoas na empresa estão com gripe, várias pessoas positivaram pra covid. Então, se você não pegou atestado, você foi permitido trabalhar de casa, graças a Deus. Mas ficar muito em casa também não é bom, gente, não sei. Quando você tem que ir pra empresa, né, porque aí depois você quebra esse ritmo. Se você sabe que você vai ficar em casa, você sabe, então você já se, já coloca na cabeça, casa, casa, casa. Mas quando é casa e empresa, e de repente você fica mais em casa, você não quer ir pra empresa. Eu preferia que fosse 100% mesmo em casa, eu preferia que fosse remoto. Mas tá tudo bem. Então, deixa eu ir lá comer, porque nem tomei café hoje, gente, eu só comei esses dois pedaços de pizza, vou comer mais dois pedaços de pizza. Fazer um brigadeirinho, curtir a preguiça. Daqui a pouco eu já vou fechar a janela. Vou deixar da sala aberta pra continuar secando a roupa, né. Mas aí eu fecho a porta do quarto, que aqui fica quentinho. Aí eu consigo descansar. Não limpei o banheiro, não lavei o banheiro e não vou lavar, porque agora escurecendo fica mais frio. Então talvez eu faça isso amanhã. Colocar o vinagre. Inclusive, se vocês conhecem outro truque, eu não testei ainda. Eu vi que o vinagre ajuda a branquear o rejunte do banheiro, né. Então eu vou ver. Mas, se você conhece outras formas, também vi bicarbonato. Mas, gente, não comprei bicarbonato, não vou comprar só pra pôr no banheiro. Mas, se você já testou o vinagre e deu certo pra você, também conta aí pra mim. O banheiro é a parte mais feia da casa, porque é um azulejo horrível. Então, ele é feio. Ele vai me dar mais trabalho. Tanto que ele vai ser a última parte da casa que eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso comprar tudo. Preciso comprar a cortina de box. Ele é cortina curva. Então eu vou ter que ver alguém pra instalar pra mim o apoio da cortina, o suporte. Não tem espelho. Não tem onde pôr shampoo. Não tem onde pôr nada, nada. Eu vou ter que comprar tudo. No banheiro, literalmente. Só tem a pia, o vaso e o chuveiro que eu comprei. Porque não tem chuveiro. E essa é uma curiosidade aqui de Porto Alegre. Quando você aluga apartamento, a maioria dos apartamentos não vem nada. Pra você entender, tem apartamento que não vem nem com a pia. Nem a pia da cozinha. Não vem nada. Vem um buraco. Você tem que comprar torneira. Você tem que comprar cuba. Você tem que comprar o suporte. É um absurdo. Eu nunca vi isso. Nunca vi, gente. Você alugar uma casa e não tem nada. Em São Paulo, se você vai num apartamento e você não tem a pia da cozinha, não tem a torneira, não tem... Não. O proprietário vai pôr. Aqui é a coisa mais normal. É muito estranho. Acho muito feio. Acho muito feio. Mas, enfim. A gente vai se adaptando a diferentes lugares, né? Vou comer. Vou comer. Vou comer. Vou comer. Vou comer. Vou seguir aqui na minha segunda temporada de vídeos do YouTube ou talvez assistir uma série. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Como a minha internet agora é clara, eu tenho direito a algumas... alguns serviços, algum canal. Esse canal é o Discovery Plus. E tem coisas muito legais. Bom, até agora eu não assisti muita coisa. Eu só assisti documentários, que é o que eu mais gosto, né? Já fui direto na aba documentários. Eu gostei demais dos que eu vi até agora. Eu já assisti... Eu comecei esse aqui, assisti o primeiro e o segundo capítulo. Assisti esse aqui, gostei bastante. Ah, e assisti esse daqui. Ah, e assisti esse daqui, gente. Eu amo tênis e amo esses dois caras. E, nossa... Quer saber sobre excelência? Quer entender? Mesmo que você não goste de tênis, mas você quer assistir um documentário, alguma coisa... Pra te instigar, se alguém melhor, assista. É lógico que se você acompanha tênis, vai fazer mais sentido porque você vai conhecer os dois, a história dos dois, como os dois são bons. Mas, ah, as falas... Tipo, esse cara sempre foi muito bom e não perdia. De repente, esse surgiu e começou a rivalizar. Ele jogava tão bem quanto. E um cara diz assim, que talvez esse daqui precisava nascer pra que esse aqui não desistisse de jogar, porque ele já tava num nível que ele não perdia. Por causa desse, ele começou a melhorar o jogo dele. Cara, é muito bom. Se chama Federer e Nadal a grande rivalidade. Então, não sei se vocês têm esse canal, não sei se vocês gostam, mas até agora, assim, tô achando interessante, tô fazendo umas buscas aqui, tá bom? Vou continuar aqui comendo meu brigadeiro. Continuar aqui feinha, gente. Eu sei que isso aqui não me deixa bonita, não me favorece em nada, mas está aquecendo a minha voz. Como eu disse que iria fazer, já fechei a porta pra sala, porque a janela da sala tá aberta pra ventilar e secar a roupa do varal. Já fechei a janela do quarto. Eu deixo a janela do banheiro aberta pra ventilar, afinal é banheiro, né? E aí só fecho a porta um pouquinho antes de dormir, pra esse vento não entrar. Graças a Deus, a noite eu tô conseguindo dormir bem, assim, não tô tossindo a noite. Eu tosso antes de dormir, a noite, e quando eu acordo. Mas agora, mantido minha garganta bem aquecidinha, vou dormir com isso aqui. Eu ia até comprar um xarope, mas a entrega tava muito cara. Então, amanhã, vou sair, tenho que comprar algumas coisas. Vou comprar um xarope, vou comprar água, eu preciso de água, enfim. Vou na saga da panela, do jogo de panela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia, esse sábado de preguicinha comigo. Vou fazer mais coisas que eu preciso fazer, organizar as roupas, limpar o banheiro. Mas gostei de compartilhar com vocês. Até o próximo. E aí E aí Obrigado.